Participar do projeto Escolas Culturais, pude perceber a importância do que é juntar cada vez mais as ações da educação e cultura, que isso vai trazer uma melhoria significativa ao ensino dos alunos, valorizando a história e a memória da comunidade, a sua arte, as suas manifestações artísticas de uma forma geral. Então, acredito que as escolas culturais é um projeto de grande significado para essa valorização da história, da memória, da cultura e da arte do povo do sertão. Participar de um evento como esse, Escolas Culturais, para a gente que estuda canudos é extremamente relevante e gratificante. Isso vai ter um resultado, isso vai reverberar de alguma forma. Acredito que esse projeto tem tudo para ser vida longa, já que ele tem uma importância social e cultural muito grande para a sociedade canudense e para a sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto